A noite de sexta-feira, 16 de agosto, na 21ª Expo Vale, foi de emoção. Teve rodeio, a continuação do rodeio de profissionais em touros e cavalos, e a noite fechou com um grandioso show de Vitor e Léo. Mais de 12 mil pessoas estavam no parque e ficaram até o final para assistir a dupla sertaneja, uma das mais queridas do Brasil. Vitor e Léo deram um grande show. E o povo foi ao delírio com mais espetáculo proporcionado pela diretoria da Acrivale na 21ª Expo Vale. Preciso dizer que preciso Sentir metade do que você diz e faz Ou me leve a sério Ou vá embora E não volte mais Arquibancada, camarote e arena. Pera aí só um minutinho. Pode gritar, moçada, quem tá afim de quebrar tudo, joga a mão aí em cima, bate palmas, vem em cima, 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 vem em cima. Filme só aí, filme só aí. Filme só aí, filme só aí, filme só aí, vem em cima, 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 É o fim do nosso amor Já disse o que tinha prazer Não quis te perder Estou com você Tem nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Não quis te perder